Meu Deus, que é o que eu Aleluia, glória a Deus Você sabe que eu amo você Não é o que eu me amei Eu quero amor a você Amor a você Não quero te deixar sozinho Quero estar ao teu lado Quando eu crescer Só basta me acertar De volta no seu coração De volta ao meu coração Estou esperando Glória em Deus, já me deixa cuidar Oh, poder se cuidar A coordenação te faz E quando você não importa mais Lembra-me Eu ouço você Oh, poder se cuidar Glória em Deus, já me deixa cuidar Deus, parabéns Eu quero ver você perecer Aleluia Glória a Deus, 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 aleluia Egito Tenho su forma de paz Enquanto você não suporta mais Lembra-me Eu sou você e o rato Se o mundo demonstra Por Deus eu não queria Eu não quero ver você perecer Eu não quero ver você Mas quero ver todos vocês São todos juntos No lindo coral Eu quero preparar Pra você Arrependei Do meu pecado Do meu poder Convertei pra mim E toda a minha Versão Prepararei É só o tratado Que é que vou pensar Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Caroline Oh Deus Oh Deus Que parado Não quero te deixar pra cá Volta pra cá Volta pra cá maior que você Pode pra cá Volta pra cá Pra cá Morre Goió Bom mal Eu briskastei clear Ae Tough Oh Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!